Diz-se o Senhor ao meu Senhor, Assenta-te à minha direita, até que oponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo, Domina entre os teus inimigos. Apresentar-se-á voluntariamente o teu povo no dia do teu poder. Com santos ornamentos, como o orvalho emergindo da aurora, serão os teus jovens. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor, à tua direita, no dia da sua ira, esmagará os reis. Ele julga entre as nações, enche-as de cadáveres, esmagará cabeças por toda a terra. De caminho, bebe na torrente e passa de cabeça erguida. Aleluia! De todo o coração renderei graças ao Senhor na companhia dos justos e na assembleia. Grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos os que nelas se comprasem. Em suas obras há glória e majestade, e a sua justiça permanece para sempre. Ele fez memoráveis as suas maravilhas. Benigno e misericordioso é o Senhor. Dá sustento aos que o temem. Lembra-se-á para sempre da sua aliança. Manifesta ao seu povo o poder das suas obras, dando-lhe a herança das nações. As obras de suas mãos são verdade e justiça. Fieis todos os seus preceitos. Estáveis são eles para todo o sempre, instituídos em fidelidade e retidão. Enviou ao seu povo a redenção. Estabeleceu para sempre a sua aliança. Santo e tremendo é o seu nome. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência todos os que o praticam. O seu louvor permanece para sempre. Aleluia! Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra. Será abençoada a geração dos justos. Na sua casa há prosperidade e riqueza. E a sua justiça permanece para sempre. Ao justo nasce luz nas trevas. Ele é benigno, misericordioso e justo. Ditoso o homem que se compadece e empresta. Ele defenderá a sua causa em juízo. Não será jamais abalado. Será tido em memória eterna. Não se atemoriza de más notícias. O seu coração é firme, confiante no Senhor. O coração, bem firmado, não teme. Até ver cumprido nos seus adversários o seu desejo. Distribui, dá aos pobres. A sua justiça permanece para sempre. E o seu poder se exaltará em glória. O perverso vê isso e se enraivece. Ranja os dentes e se consome. O desejo dos perversos perecerá. Aleluia! Louvai, servos do Senhor. Louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Do nascimento do sol até ao ocaso, louvado seja o nome do Senhor. Excelso é o Senhor, acima de todas as nações. E a sua glória, acima dos céus. Quem há semelhante ao Senhor, nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra? Ele ergue do pó o desvalido e do monturo o necessitado, para o assentar ao lado dos príncipes. Sim, com os príncipes do seu povo. Faz que a mulher estéreo viva em família e seja alegre mãe de filhos. Quando Israel saiu do Egito e a casa de Jacó, do meio de um povo de língua estranha, Judá se tornou o seu santuário e Israel o seu domínio. O mar viu isso e fugiu. O Jordão tornou atrás. Os montes saltaram como carneiros, e as colinas como cordeiros do rebanho. Que tens, ó mar, que assim foges? E tu, Jordão, para tornares atrás? Montes, por que saltais como carneiros? E vós, colinas, como cordeiros do rebanho? Estremece, ó terra, na presença do Senhor. Na presença do Deus de Jacó, o qual converteu a rocha em lençol de água e o seixo em manancial. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome, dá glória por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Prata e ouro são os ídolos deles, obras das mãos de homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram. Suas mãos não apalpam, seus pés não andam, nenhum som lhe sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e quantos neles confiam. Israel confia no Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. Confiam no Senhor, os que temem o Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. De nós se tem lembrado o Senhor. Ele nos abençoará. Abençoará a casa de Israel. Abençoará a casa de Arão. Ele abençoa os que temem o Senhor, tanto pequenos como grandes. O Senhor vos aumente bênçãos mais e mais, sobre vós e sobre vossos filhos. Sede, benditos do Senhor, que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Os mortos não louam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Nós, porém, bendiremos o Senhor, desde agora e para sempre. Aleluia! Amo o Senhor, porque ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então, invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra minha alma. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelo simples. Achava-me prostrado e ele me salvou. Volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Pois livrar-te da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Eu cria, ainda que disse, estive sobremodo aflito. Eu disse na minha perturbação. Todo homem é mentiroso. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Senhor, devera sou teu servo. Teu servo, filho da tua serva. Quebraste as minhas cadeias. Oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graças e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Aleluia! Louvai ao Senhor, vós todos os gentios. Louvai-o, todos os povos. Porque é muito grande a sua misericórdia para conosco. E a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Aleluia! Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, Israel. Sim, a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, a casa de Arão. Sim, a sua misericórdia dura para sempre. Digam, pois, os que temem ao Senhor. Sim, a sua misericórdia dura para sempre. Em meio à tribulação, invoquei o Senhor, e o Senhor me ouviu e me deu folga. O Senhor está comigo. Não temerei. O Senhor está comigo entre os que me ajudam. Por isso, verei cumprido o meu desejo nos que me odeiam. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. Todas as nações me cercaram, mas em nome do Senhor as destruí. Cercaram-me, cercaram-me de todos os lados, mas em nome do Senhor as destruí. Como abelhas me cercaram, porém, como fogo em espinhos foram queimadas. Em nome do Senhor as destruí. Empurraram-me violentamente para me fazer cair. Porém o Senhor me amparou. O Senhor é a minha força e o meu cântico, porque Ele me salvou. Nas tendas dos justos, a voz de júbilo e de salvação. A destra do Senhor faz proezas. A destra do Senhor se eleva. A destra do Senhor faz proezas. Não morrerei. Antes, viverei e contarei as obras do Senhor. O Senhor me castigou severamente, mas não me entregou à morte. Abri-me as portas da justiça. Entrarei por elas e renderei graças ao Senhor. Esta é a porta do Senhor. Por ela entrarão os justos. Render-te-ei graças, porque me acudiste e foste a minha salvação. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra, angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Ó, salva-nos, Senhor, nós te pedimos. Ó, Senhor, concede-nos prosperidade. Bendito o que vem em nome do Senhor. A vós outros da casa do Senhor, nós vos abençoamos. O Senhor é Deus. O Senhor é Deus. Ele é a nossa luz. Adornai a festa com ramos até as pontas do altar. Tu és o meu Deus. Render-te-ei graças. Tu és o meu Deus. Quero exaltar-te. Render-te-ei graças ao Senhor, porque Ele é bom. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração. Não praticam iniquidade e andam nos seus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos, para que os compramos à risca. Tomara sejam firmes os meus passos, para que eu observe os teus preceitos. Então, não terei de que me envergonhar, quando considerar em todos os teus mandamentos. Render-te-ei graças com a integridade de coração, quando tiver aprendido os teus retos juízos. Cumprirei os teus decretos. Não me desampares jamais. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho, observando-o segundo a tua palavra? De todo o coração te busquei. Não me deixes fugir aos teus mandamentos. Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Bendito és tu, Senhor. Ensina-me os teus preceitos. Com os lábios tenho narrado todos os juízos da tua boca. Mais me regozijo com o caminho dos teus testemunhos, do que com todas as riquezas. Meditarei nos teus preceitos, e as tuas veredas terei respeito. Terei prazer nos teus decretos. Não me esquecerei da tua palavra. Seja generoso para com teu servo, para que eu viva e observe a tua palavra. Desvenda os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Sou peregrino na terra. Não escondas de mim os teus mandamentos. Consumida está minha alma, por desejar incessantemente os teus juízos. Increpaste os soberbos, os malditos, que se desviam dos teus mandamentos. Tira de sobre mim o opróbrio e o desprezo, pois tenho guardado os teus testemunhos. Assentaram-se príncipes e falaram contra mim, mas o teu servo considerou-nos teus decretos. Com efeito, os teus testemunhos são o meu prazer, são os meus conselheiros. A minha alma está apegada ao pó. Vivifica-me segundo a tua palavra. Eu te expus os meus caminhos e tu me valeste. Ensina-me os teus decretos. Faz-me atinar com o caminho dos teus preceitos e meditarei nas tuas maravilhas. A minha alma, de tristeza, verte lágrimas. Fortalece-me segundo a tua palavra. Afasta de mim o caminho da falsidade e favorece-me com a tua lei. Escolhi o caminho da fidelidade e decidi-me pelos teus juízos. Aos teus testemunhos me apego. Não permita, Senhor, seja eu envergonhado. Percorrerei o caminho dos teus mandamentos quando me alegrares o coração. Ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos e os seguirei até ao fim. Dê-me entendimento e guardarei a tua lei. De todo o coração a cumprirei. Guia-me pela vereda dos teus mandamentos, pois nela me compraso. Inclina-me o coração aos teus testemunhos e não a cobiça. Desvia os meus olhos para que não vejam a vaidade e vivifica-me no teu caminho. Confirma ao teu servo a tua promessa feita aos que te temem. Afasta de mim o opróbrio que temo, porque os teus juízos são bons. Eis que tenho suspirado pelos teus preceitos. Vivifica-me por tua justiça. Venham também sobre mim as tuas misericórdias, Senhor, e a tua salvação segundo a tua promessa. E saberei responder aos que me insultam, pois confio na tua palavra. Não tires jamais de minha boca a palavra da verdade, pois tenho esperado nos teus juízos. Assim, observarei de contínuo a tua lei para todo o sempre. E andarei com largueza, pois me empenho pelos teus preceitos. Também falarei dos teus testemunhos na presença dos reis e não me envergonharei. Terei prazer nos teus mandamentos, os quais eu amo. Para os teus mandamentos que amo, levantarei as mãos e meditarei nos teus decretos. Lembra-te da promessa que fizeste ao teu servo, na qual me tens feito esperar. O que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. Os soberbos zombam continuamente de mim. Todavia, não me afasto da tua lei. Lembro-me dos teus juízos de outrora e me conforto, ó Senhor. De mim se apoderou a indignação, por causa dos pecadores que abandonaram a tua lei. Os teus decretos são motivo dos meus cânticos, na casa da minha peregrinação. Lembro-me, Senhor, do teu nome durante a noite e observo a tua lei. Tem-se dado assim comigo, porque guardo os teus preceitos. O Senhor é a minha porção. Eu disse que guardaria as tuas palavras. Imploro de todo o coração a tua graça. Compadece-te de mim segundo a tua palavra. Considero os meus caminhos e volto os meus passos para os teus testemunhos. Apresso-me, não me detenho em guardar os teus mandamentos. Laços de perversos me enleiam, contudo, não me esqueço da tua lei. Levanto-me a meia-noite para te dar graças, por causa dos teus retos juízos. Companheiro, sou de todos os que te temem e dos que guardam os teus preceitos. A terra, Senhor, está cheia da tua bondade. Ensina-me os teus decretos. Tens feito o bem ao teu servo, Senhor, segundo a tua palavra. Ensina-me bom juízo e conhecimento, pois creio nos teus mandamentos. Antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Tu és bom e fazes o bem. Ensina-me os teus decretos. Os soberbos têm forjado mentiras contra mim. Não obstante, eu guardo de todo o coração os teus preceitos. Tornou-se-lhes o coração insensível, como se fosse de sebo. Mas eu me compraso na tua lei. Foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Para mim, vale mais a lei que procede de tua boca do que milhares de ouro ou de prata. As tuas mãos me fizeram e me afeiçoaram. Ensina-me para que eu aprenda os teus mandamentos. Alegraram-se os que te temem quando me viram, porque na tua palavra tenho esperado. Bem sei, ó Senhor, que os teus juízos são justos e que com fidelidade me afligiste. Venha, pois, a tua bondade consolar-me, segundo a palavra que deste ao teu servo. Baixem sobre mim as tuas misericórdias para que eu viva, pois na tua lei está o meu prazer. Envergonhados sejam os soberbos por me haverem oprimido injustamente. Eu, porém, meditarei nos teus preceitos. Voltem-se para mim os que te temem e os que conhecem os teus testemunhos. Seja o meu coração irrepreensível nos teus decretos, para que eu não seja envergonhado. Desfalece minha alma aguardando a tua salvação. Porém, espero na tua palavra. Esmorecem os meus olhos de tanto esperar por tua promessa, enquanto digo, Quando me haverás de consolar? Já me assemelho a um odre na fumaça. Contudo, não me esqueço dos teus decretos. Quantos vêm a ser os dias do teu servo? Quando me farás justiça contra os que me perseguem? Para mim abriram covas os soberbos, que não andam consoante a tua lei. São verdadeiros todos os teus mandamentos. Eles me perseguem injustamente. Ajuda-me. Quase deram cabo de mim na terra, mas eu não deixo os teus preceitos. Vivifica-me segundo a tua misericórdia e guardarei os testemunhos oriundos de tua boca. Para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra no céu. A tua fidelidade estende-se de geração em geração. Fundaste a terra e ela permanece. Conforme os teus juízos, assim tudo se mantém até hoje. Porque ao teu dispor estão todas as coisas. Não fosse a tua lei ter sido meu prazer, há muito já teria eu perecido na minha angústia. Nunca me esquecerei dos teus preceitos, visto que por eles me tens dado vida. Sou teu, salva-me, pois eu busco os teus preceitos. Os ímpios me espreitam para prenderme, mas eu atento para os teus testemunhos. Tenho visto que toda perfeição tem seu limite, mas o teu mandamento é ilimitado. Quanto amo a tua lei. É a minha meditação todo o dia. Os teus mandamentos me fazem mais sábio que os meus inimigos. Compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais prudente que os idosos, porque guardo os teus preceitos. De todo mau caminho desvio os pés para observar a tua palavra. Não me aparto dos teus juízos, pois tu me ensinas. Quão doce são as tuas palavras ao meu paladar. Mais que o mel à minha boca. Por meio dos teus preceitos consigo o entendimento. Por isso, detesto todo o caminho de falsidade. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Jurei e confirmei o juramento de guardar os teus retos juízos. Estou afletíssimo. Vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra. Aceita, Senhor, a espontânea oferenda dos meus lábios. Ensina-me os teus juízos. Estou de contínuo em perigo de vida. Todavia, não me esqueço da tua lei. Armam-se ladas contra mim os ímpios. Contudo, não me desvio dos teus preceitos. Os teus testemunhos recebi-os por legado perpétuo. Porque me constituem o prazer do coração. Induzo o coração a guardar os teus decretos. Para sempre, até ao fim. Aborreço a duplicidade. Porém, amo a tua lei. Tu és o meu refúgio e o meu escudo. Na tua palavra, eu espero. Apartai-vos de mim, malfeitores. Quero guardar os mandamentos do meu Deus. Ampara-me, segundo a tua promessa, para que eu viva. Não permitas que minha esperança me envergonhe. Sustenta-me e serei salvo. E sempre atentarei para os teus decretos. Desprezas os que se desviam dos teus decretos. Porque a falsidade é a astúcia deles. Rejeitas como escória todos os ímpios da terra. Por isso, amo os teus testemunhos. Arrepia-se-me a carne com temor de ti. E temo os teus juízos. Tenho praticado juízo e justiça. Não me entregues aos meus opressores. Se fiador do teu servo para o bem. Não permitas que os soberbos me oprimam. Desfalece em meus olhos a espera da tua salvação. E da promessa da tua justiça. Trata o teu servo segundo a tua misericórdia. E ensina-me os teus decretos. Sou teu servo. Dá-me entendimento. Para que eu conheça os teus testemunhos. Já é tempo, Senhor, para intervires. Pois a tua lei está sendo violada. Amo os teus mandamentos mais do que o ouro. Mais do que o ouro refinado. Por isso, tenho por em tudo retos os teus preceitos todos. E aborreço todo o caminho de falsidade. Admiráveis são os teus testemunhos. Por isso, a minha alma os observa. A revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento ao simples. Abro a boca e aspiro, porque anelo os teus mandamentos. Volta-te para mim e tem piedade de mim, segundo costumas fazer aos que amam o teu nome. Firma os meus passos na tua palavra e não me domine iniquidade alguma. Livra-me da opressão do homem e guardarei os teus preceitos. Faz-me resplandecer o rosto sobre o teu servo e ensina-me os teus decretos. Torrentes de água nascem dos meus olhos, porque os homens não guardam a tua lei. Justo és, Senhor, e retos os teus juízos. Os teus testemunhos, tu os impuseste com retidão e com suma fidelidade. O meu zelo me consome, porque os meus adversários se esquecem da tua palavra. Puríssima é a tua palavra. Por isso, o teu servo a estima. Pequeno sou e desprezado. Contudo, não me esqueço dos teus preceitos. Amém. A tua justiça é justiça eterna e a tua lei é a própria verdade. Sobre mim vieram tribulação e angústia. Todavia, os teus mandamentos são o meu prazer. Eterna é a justiça dos teus testemunhos. Dá-me a inteligência deles e viverei. De todo o coração eu te invoco. Ouve-me, Senhor. Observo os teus decretos. Clamo a ti. Salva-me. E guardarei os teus testemunhos. Antecipo-me ao alvorecer do dia e clamo. Na tua palavra espero confiante. Os meus olhos antecipam-se às vigílias noturnas para que eu medite nas tuas palavras. Ouve, Senhor, a minha voz segundo a tua bondade. Vivifica-me segundo os teus juízos. Aproximam-se de mim os que andam após a maldade. Eles se afastam da tua lei. Tu estás perto, Senhor. E todos os teus mandamentos são verdade. Quanto às tuas prescrições, há muito sei que as estabeleceste para sempre. Atenta para a minha aflição e livre-me. Pois não me esqueço da tua lei. Defende a minha causa e liberta-me. Vivifica-me segundo a tua promessa. A salvação está longe dos ímpios. Pois não procuram os teus decretos. Muitas, Senhor, são as tuas misericórdias. Vivifica-me segundo os teus juízos. São muitos os meus perseguidores e os meus adversários. Não me desvio, porém, dos teus testemunhos. Vi os infiéis e senti desgosto, porque não guardam a tua palavra. Considerem como amo os teus preceitos. Vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua bondade. As tuas palavras são em tudo verdade desde o princípio. E cada um dos teus justos juízos dura para sempre. Príncipes me perseguem sem causa. Porém, o que o meu coração teme é a tua palavra. Alegro-me nas tuas promessas. Como quem acha grandes despojos. Abomino e detesto a mentira. Porém, amo a tua lei. Sete vezes no dia eu te louvo pela justiça dos teus juízos. Grande paz tem os que amam a tua lei. Para eles não há tropeço. Espero, Senhor, na tua salvação. E cumpro os teus mandamentos. A minha alma tem observado os teus testemunhos. E eu os amo ardentemente. Tenho observado os teus preceitos e os teus testemunhos. Pois na tua presença estão todos os meus caminhos. Chegue a ti, Senhor, a minha súplica. Dá-me entendimento segundo a tua palavra. Chegue a minha petição à tua presença. Livra-me segundo a tua palavra. Profira um louvor os meus lábios. Pois me ensinas os teus decretos. A minha língua celebre a tua lei. Pois todos os teus mandamentos são justiça. Venha a tua mão socorrer-me. Pois escolhi os teus preceitos. Suspira, Senhor, por tua salvação. A tua lei é todo o meu prazer. Viva a minha alma para louvar-te. Ajudem-me os teus juízos. Ando errante como ovelha desgarrada. Procura o teu servo. Pois não me esqueço dos teus mandamentos. Na minha angústia, clamo ao Senhor, e Ele me ouve. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos, da língua enganadora. Que te será dado ou que te será acrescentado, ó língua enganadora. Setas agudas do valente e brasas vivas de zimbro. Ai de mim que peregrino e mezeque e habito nas tendas de Kedar. Já há tempo demais que habito com os que odeiam a paz. Sou pela paz. Quando, porém, o falo, eles teimam pela guerra. O falo, eles teimam pela guerra. O falo, eles teimam pela guerra.